Oi, eu sou Maria Cristina de Lolo, professora do Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu trabalho com psicoterapia de orientação psicanalítica, toda a fundamentação teórica e técnica e é aplicada a atuação do psicólogo, especialmente em saúde. No que se refere à saúde, em atenção primária, secundária e terciária, inclusive com psicologia hospitalar. Sempre utilizando como referencial teórico a psicanálise e sempre trabalhando com uma parte aplicada, ou seja, o atendimento. Então, eu pesquiso também sobre isso. Na área de saúde, eu pesquiso sobre a atuação do psicólogo de orientação psicanalítica nas instituições de saúde, hospitais. Então, já tive trabalhos no HU, trabalho com o pessoal do serviço de nefrologia da Santa Casa, e assim diversas instituições de saúde e pesquiso sobre isso. O trabalho que o psicólogo pode fazer nas instituições, contribuindo tanto para a prevenção de doenças como para, no caso das pessoas já adoecidas, toda a parte psíquica envolvida no sentido dela ter uma melhor qualidade de vida conforme o tipo da doença. Atualmente, no meu doutorado, inclusive, eu estou pesquisando qual o estado do conhecimento sobre a qualidade de vida de pessoas que têm insuficiência renal crônica, se elas têm atendimento psicológico. Se o atendimento psicológico de orientação psicanalítica contribui para uma melhor qualidade de vida dos pacientes que são renais crônicos em hemodiálise. Esse trabalho é um trabalho longo que vem sendo amadurecido nesses 20 anos, porque há 20 anos a gente dá atendimento psicológico a essas pessoas. E pesquisa sobre o assunto e tem visto que esse trabalho, ele tem, influencia em uma melhor qualidade de vida se os pacientes têm um acompanhamento psicológico. Mas a pesquisa também tem mostrado que, embora tenha bastante trabalho feito no Brasil já aos renais crônicos, tem pouca pesquisa, tem pouca coisa publicada, e mesmo no exterior. Especificamente, pesquisa no que se refere a isso. O quanto que o atendimento psicológico de orientação psicanalítica pode contribuir para uma melhor qualidade de vida desses pacientes. Talvez por várias hipóteses. Uma delas é que talvez quem trabalha com isso, trabalha, mas não produz conhecimento, apenas faz um trabalho teórico-técnico do dia a dia, ou talvez mesmo porque o estado do conhecimento ainda está um pouco aí, pouco divulgado, pouco discutido. Então esse assunto me interessa bastante. Assim como, de uma maneira mais ampla, todo o trabalho que o psicólogo pode fazer de atenção à saúde, de orientação psicanalítica, no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão com algum problema de saúde. Legenda por Sônia Ruberti